Música Bom dia para você que saiu sintonizado no Falando Sério, aqui na TV Sete Lagoas, canal 13 da NET. E hoje nós estamos fora do ambiente natural do programa, mas o motivo é muito justo, até pela importância do nosso convidado de hoje. Nós estamos muito bem acomodados, fomos muito bem recebidos aqui na residência de José Augusto Maria de Souza, que está prestes a lançar o seu quinto livro. José Augusto, eu quero começar agradecendo a você duplamente, primeiro por atender ao nosso convite e segundo por nos receber na sua casa. Eu poderia dizer a você que se há um devedor nesta questão, serei eu devedor, vocês credores, porque vocês honrarem a minha casa, com a presença de vocês, virem aqui para conversar comigo sobre assuntos que vocês escolherão, estarem no meu ambiente, no meu ninho, no meu refúgio voluntário, e trazerem para mim essa presença gostosa que é a sua, Rosalvo, e que é um amigo de tanto tempo e a quem eu trato assim com um carinho tão grande pelo que representa para a cultura de Sete Lagoas, e mais ainda, porque pela primeira vez talvez a cultura esteja vindo dentro da minha casa através da TV Sete Lagoas, uma emissora de uma simpatia, de uma sensibilidade, de uma necessidade de dar ao nosso povo o que nós mais precisamos, que é a cultura, que é o conhecimento, que é a difusão de ideias, que, enfim, é fazer aquilo de que às vezes somos tão carentes, que é de saber mais numa cidade que, infelizmente, às vezes, é uma cidade que sabe pouco. Zé Alonso, a propósito, você fala de cultura, a gente, nesse nosso programa, procurando sempre abrir espaço para a cultura, mas falando especificamente daquilo que lhe é mais caro, do seu ofício de escrever, a literatura, dados recentes do IBGE mostram que o brasileiro está lendo mais, vende-se hoje mais livros no Brasil. Mas ainda estamos muito distantes daquilo que se esperava que fosse realmente o perfil do brasileiro que diz respeito ao ato da leitura. Você pensa dessa forma também? Eu acho que o brasileiro lê pouco. Eu acho que o brasileiro ainda, ainda, está muito distante dos livros. Eu fico olhando, por exemplo, na revista Veja, para citar um exemplo, há uma sessão na revista Veja de os livros mais vendidos. e eles se repetem seguidamente, meses a fio, aqueles mesmos livros. E eu fico perguntando, e os outros? Não foram vendidos? Os outros não se tornaram best-seller? Hora nenhuma? Não houve um momento em que eles tenham despertado atenção também? E mais, é muito bom observar nas livrarias daqui, de Belo Horizonte, de São Paulo, que a frequência é diminuta. não há uma ânsia de ler, não há uma vontade especial do homem pela cultura. Há uma meia dúzia de abnegados, de desbravadores, que vão a ferro e fogo tentando infundir conhecimento e espargir cultura em sete lagoas e onde caiba o movimento cultural brasileiro. Mas eu acho que nós deveríamos ler muito mais, deveríamos ser muito mais amantes dos livros. Eu falo isso hoje, assim, com um certo pesar, porque, como os meus amigos mais de perto, como são vocês, sabem, eu perdi a condição da leitura por questão de saúde ocular, eu não leio mais, eu não tenho mais visão para jornais, para revistas, para televisão. Então, isto faz uma falta para quem constantemente tinha três, quatro livros sendo lidos simultaneamente. Hoje, a coisa é diferente. Estou muito feliz porque há movimentos de audiobook no Brasil. Eu estou lendo hoje com os ouvidos e os olhos da alma. Então, isso é que tem me ajudado muito. Mas não tenha dúvida, Rosal, o brasileiro lê pouco. Eu tomo por base a minha própria família, dentro da minha casa. Eu tenho um neto viciado em leitura, que não cessa de ler um dia sequer, que enfrenta volumes expressivos e está sempre lendo. Mas eu não vejo as minhas outras netas como mesmo afã da leitura, não. Elas leem quase que semanalmente o que o avô escreve e eu fico assim, tem horas que pensando, se é por generosidade com o avô ou se é mesmo pela vontade de ver o que o avô está deixando registrado para marcar a passagem dele por esse mundão de Deus. Nesse aspecto, Zé Augusto, fica-se imaginando. Há dois ambientes que poderiam ser incentivadores da leitura. Um é natural, o lar, o ambiente familiar. O outro é a escola. O problema da escola é que muitas vezes o aluno, o adolescente, lê por obrigação. Qual seria a importância desses dois segmentos, a sua visão no incentivo à leitura? Este é um dos grandes problemas. A leitura não deve ser encosta. A leitura deve ser facultada a quem quer ler aquele determinado livro, aquela determinada obra. A leitura não deve ser assim de escolha de um professor, de uma professora, de uma comissão encarregada, de um vestibular. Que dá uma lista para a pessoa ler. Resultado, as pessoas começam a correr atrás de resumos daquilo que lhes foi passado. Feitos por profissionais e não o autor. Feitos por profissionais e às vezes até mal feitos. O autor fica prejudicado, o aluno fica prejudicado e ele não tira daquilo que ele leu a essência da leitura, que é o prazer de estar lendo alguma coisa da sua escolha, do seu gosto, do seu modo de sentir e ver o mundo. Nós estamos conversando, eu nem sei o tempo que eu tenho, nós temos em São Paulo, vocês devem saber disso de sobra, uma fundação de amparo aos cegos. É a fundação Dorina Noil, uma mulher filha de judeus, uma moça rica, que perdeu a visão aos 17 anos e resolveu investir a parte do dinheiro do pai dela, que seria dela, em cultura para os deficientes visuais. Hoje, nós temos, nesta fundação Dorina Noil, da qual eu sou sócio, eu pertenço, nós temos um acervo de 6 mil livros diferentes. Nós temos, por exemplo, nesta fundação Dorina Noil, a leitura Veja, a revista Veja, gravada. Então, hoje mesmo, eu recebi a minha revista Veja ali, coloco no meu toca-cd, e eles começam descrevendo a capa da revista e vão seguindo as páginas amarelas. A Lia Luft, que para mim é um gênio, até chegar no Roberto Pompeu de Toledo, que é a última viga página. Então, eu leio a Veja toda hoje, mas leio com os ouvidos. Como eles são muito bons, como eles são primorosos na leitura, então a gente salva por aí. E os livros também que eu recebo, é outra coisa notável, que eu gosto sempre de distinguir, e um programa desse pode até servir para que outros deficientes visuais fiquem sabendo. Eu recebo os livros deles de três em três volumes, escolhidos por mim num catálogo imenso. Eles me mandam os livros, marcam uma época para eu devolver. Eu recebo esses livros pelo correio, a custo zero, e os devolvo também pelo correio para eles, a custo zero. Então, há uma janela aberta para aqueles que as janelas dos olhos já se fecharam. Seria como um empréstimo de um livro físico numa biblioteca pública. Exatamente, é exatamente isso. Exatamente. E as pessoas têm acesso via internet? Hein? Acesso via internet, a pessoa pode pesquisar na internet e ter acesso, não é? Pode pesquisar na internet. E pode também fazer o que eles fazem, que eles me mandam os livros para ceder. Sim. Então, eu leio, eu ouço o livro e devolvo para eles. E isso é um movimento que está ganhando proporções imensas. É a maior gráfica em braile do mundo. Zaluz, interessante porque a gente percebe a tecnologia a serviço das pessoas. Isso é muito importante. No mundo em que tantas vezes, em tantas situações, a tecnologia é usada para o mal, né? Ver isso acontecer, não só a tecnologia, mas a disponibilidade das pessoas em tempo, recursos financeiros, realmente a gente começa a perceber que ainda dá para acreditar. Não, não, a humanidade não está perdida, não. A humanidade não está perdida, não. Esta fundação Dorina Noil, por exemplo, é quase toda mantida pelo trabalho de pessoas que são voluntários, que não ganham nada. Eles têm poucos empregados e o restante, os ledores, que são, assim, sensacionais, os ledores, o pessoal da distribuição dos livros, tudo gente que se dispõe a ser útil, a servir, a ser bom. Isso é muito bom. Nós vamos para um pequeno intervalo. No próximo bloco, ali sim, vamos falar do próximo livro que José Augusto já finalizou. Agora está em etapa, está na fase de preparação da capa, impressão para que nós possamos nos deliciar com mais uma obra da labra de José Augusto Faria de Souza. Obrigado. 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 Obrigado.